Eu não posso Eu não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso rolo meu ouvido no radinho De brilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sorrivera, ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sorrivera, ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso rolo meu ouvido no radinho De brilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sorrivera, ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sorrivera, ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Descansar nos olhos Sorrivera, ilha Escovera, ilha Descansa meu olho E o sombra Escovera, ilha Descansa meu olho Tchau.